Agora a gente vai ver uma turma de crianças que fez uma visita muito especial ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. Elas já estão sendo preparadas como futuras condutoras de um trânsito mais seguro. Essa é mais uma das atividades realizadas pelo Cialdi, da Assembleia Legislativa do Ceará. Vê aí! 20 crianças e seus acompanhantes participaram de atividades educativas para simular situações no trânsito e estimular o raciocínio. Isso é fundamental para que nós tenhamos no futuro futuros motoristas, motociclistas mais conscientes, mas também no presente nós tenhamos pedestres, ciclistas e passageiros de veículo, que já são as condições em que eles atuam no trânsito, também mais conscientes e mais preparados para evitarem serem vítimas de sinistres de trânsito. De janeiro até agosto deste ano, quase 14 mil crianças foram recebidas nas três escolas de educação para o trânsito. Em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A ideia é ensinar atitudes responsáveis e preparar os futuros condutores para garantir um trânsito seguro. Dessa vez, a Escola de Educação para o Trânsito da capital recebeu as crianças do SEAD, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa do Ceará. O grupo foi criado em 2021 para oferecer um acompanhamento para crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista e crianças com a síndrome de Down. Primeiramente, é importante muito por conta da inclusão e também para proporcionar momentos, vivências para as nossas crianças e que também vai ajudar no desenvolvimento delas, não só agora, mas também futuramente. Porque espaços assim são importantes do nosso dia a dia, são coisas da nossa realidade, então isso para eles vai ser essencial. Adriana, mãe do Carlos Eduardo, de 11 anos, acredita que as ações desenvolvidas no Centro de Atendimento estimulam o crescimento e também o aprendizado. O SEAD é um projeto maravilhoso, abre portas para muitos eventos, para que as crianças possam realmente ter essa interação social e se desenvolver em meio ao público, né? E a gente fica muito feliz pelo SEAD abrir essas portas para esses eventos, né? Para que as crianças possam ter compreensão do mundo lá fora, né? Apesar que as crianças, às vezes, são muito isoladas, né? Desse meio de fora. E o SEAD não, abre essas portas para que a gente possa conseguir, né? Interagir com nossos filhos nessa vida social. O Centro também desenvolve ações de capacitação profissional para ampliar as atividades de inclusão social. O órgão da Assembleia Legislativa acompanha crianças de 2 a 12 anos e adolescentes de 16 anos com transtorno do espectro autista e crianças com síndrome de Down dependentes dos servidores e das comunidades do entorno. Lá é proposto todas as áreas, né? Então, é basicamente isso. Eles passam pelo médico rotineiramente e depois os médicos conversam com a gente, a equipe está sempre conversando, sempre vendo o que pode ajudar aquela criança da melhor forma e a gente leva isso para a terapia, não só dentro do SEAD, mas também como fora, com momentos como esse. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.